Eu não ia comentar sobre esse vídeo aqui, mas como vocês estão me marcando demais, presta atenção que eu já vou comentar. Bom, gente, eu não ia comentar sobre esse vídeo aqui não, mas como vocês estão pedindo, estão me marcando já demais aí algumas semanas nesse vídeo, eu resolvi trazer meu comentário aqui pra vocês, tá bom? Bom, a grande pergunta que sempre surge é, Irmão Sherman, é o Espírito Santo que faz isso? Irmão Sherman, isso vem do Espírito Santo? E bom, vamos lá, vou trazer a resposta pra vocês de forma clara, simples e objetiva, tá bom? É o intuito desse vídeo. Antes de mais nada, já quero comentar aqui que não tem nada a ver contra ninguém, não é contra a irmã em questão do vídeo, não é contra pessoas, mas sim esclarecendo fatos bíblicos, tá bom? Trazendo a luz da palavra no meu comentário, ok? Trazendo o meu comentário à luz da palavra. Bom, não é o Espírito Santo que faz isso, tá bom? Já de forma clara, simples e objetiva. Se você quiser sair do vídeo já agora, fica à vontade. Só que eu tenho uma grande novidade pra você no final desse vídeo, se eu sou você, eu não saía. Mas deixa eu completar aqui meu comentário. Não é o Espírito Santo que faz isso, ok? Primeiro, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Quem faz isso é o inimigo, tá? O Espírito Santo não. Outra coisa, as pessoas têm mania de interpretar o texto bíblico errado, dizendo que... Já ouvi pessoas falarem assim, tá? Ah, que o Espírito Santo está sujeito ao profeta, ou que o Espírito está sujeito ao profeta, e aí acham que é o Espírito Santo. Na, na, nina não, tá? A Bíblia diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. O próprio Espírito do profeta, não é o Espírito Santo, está sujeito ao profeta, ok? O que acontece então aqui, irmão Sherma? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a pessoa, de repente, por algum motivo ali, ou por algum momento de euforia, sabe? De emocionalismo, ela acaba cedendo a algumas situações. Ela vai fazendo algumas situações, como eu já vi vídeo, já trouxe vídeo aqui para vocês, de um camarada que desceu do púlpito, subiu na pilastra da igreja, na coluna da igreja, e aí ficou imitando o pica-pau ali, né? E já trouxe outros vídeos de homens ali, que pegaram o púlpito e ficou levantando, igual que se fosse um supino ali. Sei lá, ó... É difícil, é difícil a gente comentar, tá? Mas, enfim, como eu falei para os irmãos aí, eu estou comentando a luz da palavra, tá? Não é o Espírito Santo que faz isso, tá? Cada um reage de uma forma, ok? Cada um tem uma forma de reagir. Mas não dê créditos a isso ao Espírito Santo, porque não é o Espírito Santo que faz. É a própria pessoa em si, ok? Como eu já falei em alguns vídeos, algumas pessoas caem, outras pessoas pulam, outras pessoas choram. Tudo com ordem, pudor e decência, não tem nenhum problema. Fazendo com ordem, pudor e decência, não tem problema nenhum. Não trazendo escândalo, não tem problema nenhum. Não falando que é o Espírito Santo, que ela não conseguiu, que a pessoa não conseguiu se controlar, também não tem problema nenhum. Só não dê esse crédito ao Espírito Santo, que não é ele que faz, ok? Ele, enfim, a gente sente um poder sobrenatural ali, é uma atmosfera maravilhosa. Como eu falei, alguns pulam, outros bailam na presença de Deus, outros se emocionam, começam a chorar, outros não param de dar risada, outros precisam, sabe, sentar, porque os ossos tremem, outros deitam, né, caem. Enfim, cada um reage de uma forma, mas não é o Espírito Santo, é a própria pessoa em si, tá bom? Agora, sempre com ordem, pudor e decência, e por favor, como eu já disse, não dê esse crédito ao Espírito Santo, que não é ele que faz, é você, entendeu? Com o seu próprio emocionalismo. E sendo você, você pode controlar, tá bom? Você pode controlar tranquilamente, tá? Bom, e a novidade que eu te falei para quem chegou no final desse vídeo é a seguinte, eu sei que tem muita gente aí do outro lado que tem vontade de memorizar os versículos da Bíblia. Vai por mim, meu irmão, vai por mim, minha irmã, isso vai te ajudar muito ao decorrer da sua caminhada. Por diversas vezes, você, você mesmo vai ser bombardeado, bombardeada de vídeos na internet que tem uma roupagem bíblica, mas de bíblico não tem nada. Outras vezes, você vai ser indagado por alguém acerca de algum assunto e você precisa ter a palavra de Deus aqui na ponta, na ponta da língua, na sua cabeça e principalmente no seu coração, ok? Bom, outra coisa que eu preciso te falar também é que você não consegue memorizar porque existe algo chamado curva do esquecimento. E é graças a esse fenômeno, infelizmente, que você não consegue memorizar. Mas foi pensando nisso que eu elaborei um material incrível, Memorização da Bíblia. E eu quero te ajudar através desse material a você vencer esse fenômeno da curva do esquecimento. Quer ter acesso a esse material? Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo, é o único link que está lá na minha biografia, só clicar e seguir o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, estamos juntos, somos um More Vibe, mais Bíblia.